Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, seja bem-vindo ao Venglorio, meu nome é Jeff Oliver e hoje pessoal seguinte estamos aqui para mais uma partida de ranqueada solo vamos ver aqui qual herói iremos conseguir para essa partida eu estou muito afim de jogar com o Ringo ou com o Vox hoje aí na lane e se for na jungle, estou muito afim de pegar a Jolly ou o Glaive também ali que está muito bacana jogar com o Glaive nessa atualização bom, já pegaram o Vox ali, então vou na jungle isso aí, seria o jungle da equipe vamos ver ali qual será os heróis da equipe adversária dependendo da composição deles é que eu vou escolher o meu herói aí vamos ver se eu consigo pegar a Jolly ou o Glaive bom, pegaram o Ardan ali e vamos ver qual será o outro suspense vai filho, escolhe vai acabar o tempo os caras são muito indecisos, oh my god 10 segundos para escolher, 9 isso aí, pegou uma Alpha então você pegou uma Alpha ali, eu acho que uma Castro ou uma Sky é uma boa opção aqui para essa partida e... bom eu acho que a Sky é a melhor opção mesmo então vamos de Sky, vamos com a skin 3 da Sky cara, eu acho que não teve vídeo aqui de partidas ranqueadas com a Sky ainda aqui no canal e com a skin 3, acredito eu que tivemos apenas uma partida aqui no canal bom, então vamos lá, eu acho que foi uma boa escolha para essa partida a Sky tem uma grande vantagem aí contra a Alpha e teremos um Ringo também na equipe adversária então vamos tentar aí fazer um bom jogo e vamos nessa com essa partida eu peguei aqui um cristal e duas poçãozinhas aqui a primeira habilidade que acabei aumentando, melhorando aqui foi a habilidade 1 da Sky e vai ser uma partida interessante, cara, vamos ver aí como essa Alpha vai se sair contra essa Sky eu acho que terei vontade contra a Alpha, mas claro, tenho que tomar cuidado aí com a primeira skill dela que irá me alcançar vou farmar aqui nesse daqui primeiro e já já desço lá para o segundo ué, vem para mim, filho ó, o Minion correu lá para o Fim, coitado, está sofrendo muito dano já estamos tomando sufoco aqui, hein já começamos bem, apanhando aqui para o Minion cara, o Fim está com pouquíssima vida isso, depois de quase um século ali de luta consegui eliminar o Minion estou sinalizando para o Fim pegar o kill ali mas ele demorou muito, eu acabei pegando achei que ele não iria querer queria que ele recuperasse a vida vou pegar aqui um cristal logo de cara antes que os adversários avancem e garantir mais um kill aqui para pegar a skill 2 talvez eles possam avançar aí então é melhor eu já estar aí com as duas habilidades para poder me garantir contra essa alfa afinal de contas, essa minha segunda skill é o que vai me dar vantagem aí contra essa alfa quando ela usar a primeira e vier para cima usarei a segunda já para poder me reposicionar e conseguir escapar dos ataques dela e causar um dano a longa distância cara, eu quero pegar aquele ringo ali mas está complicado, ele está bem longe vamos ver se ele dá um mole aí e avança se ele for para cima do Vox, ele vai sofrer muito dano bom, ele não foi, então vamos avançar aqui para a jungle adversária a alfa está ali junto com o Ardan e já estou causando dano, não quero saber em quem mas eu estou causando dano, vou usar a bota para ver se dá para alcançar isso aí, alcancei estou causando dano, a alfa está de brincadeira guarda costas, então você vai sofrer todo dano filhão vai sofrer todo dano meu Deus isso aí, agora é só finalizar e, yes, primeiro kill aí acabou ficando para o nosso suporte oh my god tentei pegar ali, meu Deus, que isso olha o dano do ringo ele acertou a primeira skill ali deu um slow terrível parecia até lag, cara será que ele vem para cima? se ele vir ele morre aqui agora, que é 3 contra 1 só ele vai morrer sim caraca, não está de brincadeira isso, boa, boa o kill ficou para o o Vox ali estamos botando muita pressão, hein isso, boa consegui pegar ali antes da alfa estamos botando bastante pressão aqui nesse início na jungle adversária vamos tentar manter isso aí, cara vamos tentar manter isso aí para não dar chance para a equipe adversária o alfa está indo para cima do Vox vou tentar ajudá-lo e conseguir ah, está de brincadeira chegou o Ardan ali na hora exata e salvou bonito aquela alfa ali estava sem um bônus herói que o dela então era capaz dela morrer ali ainda não, não, acho que não vale a pena pegar ali aquele minion vejamos só acho que um Forstborn aqui vai ajudar bastante nesse início pessoal, qual herói vocês gostariam de ver aqui em uma partida ranqueada solo? eu tento sempre jogar com heróis diferentes para não ficar sempre nos mesmos e mostrar a vocês o que tem que fazer com cada herói é o intuito aqui das partidas ranqueadas é exatamente isso aí é mostrar como se posicionar qual a skill melhorar de cada herói qual build então comentem aí qual herói vocês têm dúvidas que eu farei o possível para poder escolhê-lo aí nas futuras partidas ó cara, dá para pegar aquele Ringo peguei um atalho ali com o Ardan mas não deu mas eu acho que dá, hein uau, isso aí consegui eliminar o Ringo muito bem, Jeff primeiro kill aí para mim na verdade cada membro da minha equipe aqui tem um kill então estamos bem opa, que é isso Ardan? sozinho, filho? aí fica fácil, hein Ardan aí fica fácil mais um kill aí para minha conta muito bem estamos botando uma ótima pressão aqui nesse início espero que se mantenha o jogo assim mas vamos lá não vamos baixar a guarda porque aqui é o Venglore, filho no Venglore tudo pode acontecer não existe partida ganha você pode estar lá 20 barra 0 sua equipe pode estar 20 barra 0 30 barra 0 ainda há esperança da equipe adversária poder virar o jogo peraí que dá para pegar essa alfa ela está quase morrendo, cara apesar que ela tinha um bônus heróico ali mas isso aí não deu vamos só farmar aqui mesmo é o que dá é o que tem para hoje será que dá para pegar aqui a Minion Mine também deles? eu acho que vale a pena arriscar, hein, cara eles não pegaram ainda vamos ter uma vantagem contra eles aí de ouro isso aí, boa, boa, fim opa, está vindo o jeito aqui, hein deu para pegar tranquilo e agora será que vai complicar? ah, vai nada o Ringo está lá em cima o Vox já está aqui então nossa equipe está tranquila aí está jogando de uma forma bem agradável eu acho que até o momento não temos perigos aqui nenhuma ameaça apareceu até o momento a alfa está bem recuada está formando com cuidado o Ringo também ele já tem uma desvantagem aí logo de início 5 minutos de jogo e vamos manter assim, cara eu quero conseguir manter assim até os 15 ou 20 minutos de jogo para que lá na frente o nosso Vox aí consiga virar um deus sem dúvida quando o jogo está assim que a equipe que tem o Vox está dominando o início do jogo quando chega no final, cara sem chance é vitória na certa esse Vox aí se a gente manter isso aí ele vai causar bastante dano além da Sky também causa bastante dano tanto no início, final e no meio do jogo também contra a alfa ela tem muita vantagem independente do momento do jogo apesar que no final a alfa vai ficar bem tanker então ela vai ter aquela oportunidade aí de aguentar o máximo de golpes possíveis meu e poder avançar até a lane quer dizer, avançar até a Sky e causar dano porque a alfa ela causa bastante dano então se ela chegar perto complica será que está para pegar o Ringo ali? peguei um atalho nossa, estou usando tudo vamos tentar pegar eles aí caraca ah, isso aí boa, boa Vox muito boa, meu garoto agora a gente tem que pegar esse Ringo, hein temos que pegar esse Ringo ele está ali com concu na mão a coisa está feia para ele eita, quanto dano ah, o Ringo ali está puto o Ringo está putaço eu acertei a skill quase toda nele ali eu vou para cima dessa alfa vou não, deixei quieto estou sem mana eu ia usar a segunda skill para pular no pescoço dela e tentar torar só que não ia ser uma boa ideia sem mana não dá eu tenho que comprar uma bateria 2 para poder recuperar essa energia mais rápido que está complicado está bastante complicado opa isso aí ó, vai rolar treta vai rolar treta usei a skill ali para ver se tem alguém no mato, mas não tinha espera aí é, não vai dar em nada agora, vai dar em nada podemos recuar tranquilo aqui pessoal, vocês viram o vídeo de ontem que publiquei aqui no canal cara, confere lá ficou muito bacana na verdade foram dois vídeos um mostrando as skins que são limitadas da Petal e da Celeste que tiveram alterações para poder ser adquirida com as Opalas o vídeo está aparecendo nesse momento no card aqui em cima e também está aqui no link na descrição desse vídeo se você não viu confere aí ou então se eu entrar no canal mesmo está lá e também fiz um vídeo mostrando todas as equipes que irão competir no Mundial de Venglore que será realizado lá na Califórnia passei várias informações sobre o campeonato então se você ainda não tem informação sobre esse campeonato ainda não estava sabendo sobre ele e não viu o vídeo de ontem então confere lá pessoal que ficou bacana demais o vídeo vocês vão curtir muito e peraí que eu estou indo para cima da Alfa nossa que dano estou derretendo a Alfa caraca já foi cara não 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 caraca o Ardan chegou na frente dela mas estou causando muito dano filho estou causando ei deu ruim deu ruim Jeff cuidado Jeff isso boa fim chegou na hora exata bom pessoal o link do vídeo falando sobre o campeonato mundial de Venglore está aparecendo no card nesse momento aqui em cima e na descrição desse vídeo se você não viu esse vídeo provavelmente o YouTube não te enviou então eu recomendo que você ative o sininho aqui embaixo no lado do botão inscrever-se para receber todas pre, 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 pre uau quase o Ringo sofreu dano pra caramba ali ative o sininho aqui no lado do botão inscreva-se para ser notificado no seu celular sempre que tiver vídeo novo no canal então se sair o vídeo novo o YouTube irá te avisar no celular quer dizer essa é a ideia nem sempre ele avisa mesmo você marcando lá nem sempre ele está enviando e avisando que saiu vídeo novo e deu ruim pra essa Sky essa Alpha perdão opa não ah o Arden o Tom veio aí deu ruim pra mim agora deu muito ruim nossa caraca Jeff foi eliminado transição bom vamos tentar pegar aquele Ringo ali em cima e pior que o Ringo recuou cara vamos ver se ele dá um mole aí avança cara nossa equipe está com a vantagem de kill aqui mas não está levando o torno só o Ringo olha pra esse Ringo moleque isso consegui eliminá-lo ele foi pra cima do Vox com tudo ali mas estávamos perto ali então ficou difícil pra o Ringo ali segurar opa Jeff pega Jeff ah moleque eu não fui em cima da Alpha ali porque ela estava próxima à torre então eu achei que eu não iria conseguir finalizar de toda forma estava com bônus heróico também então tentei causar um dano no ar mas não causou muito não deu muito certo mas agora vai dar cara agora vai dar agora ele não escapa isso moleque boa garoto boa isso aí ficou o kill ali para o nosso querido Vox ah não vai dar não é melhor eu tentar farmar aqui recuperar a vida pessoal minha equipe aqui está cometendo um erro terrível e o erro é o seguinte estamos dominando o jogo sim em questão de kills quase 15 minutos de jogo e temos uma boa quantidade eu perdi o farm ali cara estamos com uma boa quantidade de kill porém não estamos elevando torre cara não estamos elevando torre e torre é o objetivo do jogo então só matar não adianta e eu acho que vamos pagar caro por isso aí vai dar merda vai dar muita merda porque tem que levar a torre a equipe fica apenas matando aí se acontecer um mole aí a equipe adversária vai conseguir uma vantagem contra a minha eles estão quase levando nossa torre bom vou tentar agora ajudar e causar um ace ah Jeff vacilão cara o Ringo foi muito esperto ali ele correu na direção contrária mas eu consegui finalizá-lo ficou só o ar não moleque e a mina cuidado cara olha o ar como está vai avança viado avança ah moleque deu muito ruim agora mais uma vez conseguimos boas eliminações porém a torre do inimigo continua em pé cara isso vai dar muito errado não estamos focando objetivo e a equipe adversária eu acho que não vai perdoar da mesma forma e o ar não está vindo ali pessoal vocês vêm pedindo para publicar para que eu publique mais vídeos aqui no canal publique a batalha de inscritos mais partidas ranqueadas só que está muito complicado gravar vocês não tem noção nessa época de política é muito barulho aqui na minha rua e eu moro em um ponto comercial então vocês já sabem a todo momento é carro de som estou jogando aqui nesse momento a todo momento tem algum carro algum barulho algum som fogos então provavelmente vocês não vão escutar isso porque eu irei editar o áudio e cortar tudo isso mas está muito complicado cara complicadíssimo o que é isso a torre caiu velho bom é como eu falei eu travei que porra foi essa caraca moleque ai deu muito ruim agora deu muito mas muito 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 ruim está de brincadeira com minha cara velho fui solado pela alfa ali debaixo da torre agora a porra ficou séria meu irmão os caras estão tentando pegar a craquinha ali eu vou tentar chegar a tempo mas não a craquinha foi levada olha isso olha o que o Jeff falou antes no início do jogo eu fiz uma previsão eu falei vamos focar no objetivo vamos focar ninguém focou cadê a foca tá cara foca tem que focar o objetivo tem que levar a torre não levamos torres não focamos o objetivo mas o adversário não cometeu o mesmo erro já levou lá duas torres e pegou uma craquinha agora complicou bastante para nossa equipe bom vou fechar aqui um broken e vamos ver aí se eu consigo fazer alguma coisa cara porque tá complicado tá complicado sem um jogo nossa equipe não pode perder cara não pode perder de forma alguma temos mais do que a obrigação de ganhar e pior que agora o jogo virou totalmente para a equipe adversária a vantagem de ouro é toda deles apesar dos kills olha isso olha o foco em mim velho tô sendo focado moleque ah tá de brincadeira tô votando hein tô votando hein votei pai votei pai tô chegando eu tô chegando cara só vai só vai iiii Jeff errou a skill Jeff burro pra caralho viu eu deveria chegar aí fazendo bagaço cara a situação agora tá muito séria não levamos nenhuma torre nem uma torre e a equipe adversária levou todas as torres do jogo simplesmente levaram todas as torres peraí que dá pra pegar esse Ardan cara dá pra pegar esse Ardan isso pegamos então a situação pessoal é o seguinte vou resumir aqui eu acho que dá pra levar essa torre não levamos nenhuma torre a equipe adversária levou todas todas literalmente eles podem passar por nós agora aí e direto até o cristal então nossa equipe tem mais do que a obrigação agora de sair focando a torre fazer o que não fez no jogo todo fazer agora e tentar reagir cara vamos tentar garantir o próximo crack vamos focar a torre não vamos deixar eles passarem aí e eu acredito sim que vamos virar esse jogo assim como eles conseguiram virar apesar de estarem perdendo por questão de kill ali acabaram focando mais venceram em algumas teamfights e acabaram virando o jogo acredito que minha equipe também vai virar e vamos lá cara eu tenho que me esforçar mais também se eu não brilhar não vamos conseguir vencer e é como eu sempre digo a vitória na partida ranqueada solo só depende de você apenas de você se você não jogar bem sua equipe vai perder sim porque você vai atolar o time então vamos lá eu tenho garantia isso aqui como se todo mundo tivesse o mesmo pensamento que eu estou tendo nesse momento de tentar jogar pra caralho vamos conseguir mudar esse jogo então vamos lá vamos lá todo mundo está ciente aqui estamos se movimentando de uma forma já melhor diferente estamos se movimentando mais junto agora e vamos lá Jeff calma Jeff olha o foco Jeff cuidado com o ultimate moleque isso me reposicionei ali de forma bacana só que o Arden está na frente de todo mundo eu não quero o Arden quero o Ringo e a Alpha não vai dar pra ir pra cima vamos recuar aí que essa TF aí não foi bacana todo mundo errou na nossa equipe principalmente eu ali eu não consegui chegar perto do Ringo e é ele o nosso objetivo então vamos dar uma recuada aí enquanto minha equipe ali está recuando até nosso cristal irei focar aqui os nossos minions na jungle e farmar aqui tentar completar aí essa build e está muito complicado cara que jogo que jogo e eu gosto de jogo assim cara vocês sabem que eu gosto de jogo assim um negócio de joguinho fácil com casual mesmo não é comigo não moleque tem que ser aqui ranqueada e ranqueada solo porque emoção de verdade você só encontra aqui em ranqueada solo porque se for ranqueada em grupo fica fácil espera que agora vai começar uma TF aqui marota moleque sai da alfa sai da alfa tem que ir atrás do Ringo tem que ir atrás do Ringo estou tentando causar dano em todo mundo mas eu estou sofrendo muito dano também rapaz fui eliminado moleque voltei 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 estou ficando maluco agora estou ficando maluco complicou muito a situação minha equipe tomou um Ace ali e apenas a alfa ficou viva então eles não conseguiram ir até a Kraken mas eu tenho que ir lá e garantir agora X1 contra essa alfa eu tenho que eliminar essa alfa de toda forma ela vai tentar fugir eu não não ela veio pra cima a alzada tem que matar ela antes que acabe bônus herói que isso aí consegui finalizá-la como eu disse a Sky tem vantagem contra a alfa é minha obrigação vencê-la só que nas TFs eu não estou me posicionando de forma correta e a alfa está conseguindo chegar causar dano e o Ringo está usando aquela ultimate direto cara de longe sempre ele está usando aquela ultimate então está complicando muito minha situação bom vamos lá vou farmar aqui tranquilo eles com certeza não estão um Kraken nesse momento porque estavam mortos eles não iriam também arriscar um Kraken agora sem a alfa ali apenas o Ringo aí e o Arda então vamos lá e eu vou recuar aqui até a base recuperar minha vida e já já volto e vamos lá moleca agora o jogo já chegou naquele momento mais crítico mais sério como vocês podem perceber aí é aquele momento que a equipe que tomar um Ace perde sem dúvida a equipe que tomar um Ace agora vai perder porque o tempo de para ressuscitar é muito longo cara eu tenho que ir perto daquele Ringo está complicado chegar perto dele eu vou pular para frente cara não, não deu caraca a alfa está aqui eu fiquei preso na ultimate do do Arda vou tentar me reposicionar e causar dano nessa alfa e ó ultimate vindo aí ó ultimate isso peguei peguei a alfa agora vou pegar o Arda e logo em seguida o Ringo tem que pegar tem que pegar não tem opção não tem opção tenho que acertar essa skill no Ringo consegui acertar e eliminar o Ringo boa boa conseguimos uma ótima eliminação caraca agora temos que levar essa Kraken todas as torres ainda estão em jogo então está complicado ainda o jogo não está ganho depois desse ace aí não está ganho para a nossa equipe não temos torres eu ia tentar pegar a Minion ali só que o Vox foi lá para pegar ela vamos lá eu tenho que levar uma torre antes da Kraken chegar lá próxima torre para ele não sofrer dano e chegar com mais vida aí as próximas torres isso aí pegamos a Kraken pegamos a Minion Mine também ali peguei a bota ali da Walshion para ter mais energia pessoal quem tem dúvida ainda a respeito das botas qual bota comprar para qual herói qual situação é melhor usar qual bota eu fiz um vídeo essa semana falando tudo sobre botas ele está aparecendo no card aqui em cima nesse momento então se você não viu confere lá o vídeo ficou muito bacana todo mundo curtiu então vai lá se você não viu ainda confere só lembrando o vídeo está aqui no card e na descrição desse vídeo estou focando a torre agora tem que focar essa torre como se não houvesse amanhã e depois a gente vai para cima não mas o cara viu para cima agora a Alfa está sozinha lá contra a Kraken é só ir partir para o abraço é só partir para o abraço duas torres e a Alfa duas torres e a Alfa vamos por que a torre esquece a Alfa que ela está com um monos heróico boa uma torre já era a Alfa se separou ali da torre se afastou da torre vai sofrer dano se afastou da torre vai sofrer dano está sofrendo muito dano boa 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 galera boa isso aí conseguimos fazer um Ace levamos a torre a Kraken está viva mas não por muito tempo foi destruída mas o Cristal está sofrendo muito dano foi dois segundos o Cristal foi derretido que isso que mirada moleque o jogo estava totalmente contra a nossa equipe não tínhamos levado nenhuma torre e a equipe o adversário levou todas e apenas o Cristal e conseguimos aí virar o jogo foi jogão foi jogão apesar de ser uma partida longa foi o tipo de partida que eu curto muito aqui trazer para o canal e valeu muito a pena trazer essa aqui foram as builds utilizadas nesse jogo caso vocês tenham alguma dúvida beleza então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se curtiu então desce aqui embaixo deixe seu like isso me incentiva bastante a produzir cada vez mais vídeos de Venglory aqui para o canal é isso falou e até a próxima tchau 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 tchau